Tá bom, meu gerente, eu preciso desse desenvolvimento, eu quero esse desenvolvimento, mas nesse profissional eu não confio. Fala, líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza com mais uma sacada de liderança. E hoje eu quero dar continuidade nesses últimos vídeos, então se você não assistiu os dois últimos vídeos, vai lá no vídeo 128 e no 129, pra que esse vídeo 130 faça sentido pra você hoje. Eu não confio no profissional que foi contratado pra me desenvolver. Líder 360, pode ser que você receba hoje essa orientação do seu gestor e você até concorda, beleza, eu sei que eu preciso disso, eu quero isso agora, mas eu não confio na pessoa que tá aqui pra me desenvolver. E pode ser, líder, que você seja a pessoa que a sua equipe não esteja confiando. Vamos pensar no seguinte cenário, num time de futebol. Nós estamos aí nas Olimpíadas e o Brasil tá tomando uma engatada atrás da outra no time masculino de futebol. Começaram a chamar no final do jogo, Marta, Marta. E a torcida grita, Marta, Marta, Marta. Um time de futebol, o que ele tem? Ele tem o poder de fazer o quê? Você já viu algum jogador ser mandado embora, ter sido dispensado no meio de um campeonato, porque ele tá jogando mal e esse foi o argumento da diretoria do clube? Isso é impossível, nunca na história do futebol foi falado isso. Por quê? Porque primeiro desemboca no técnico. E o que acontece? Quando o time não quer mais esse técnico, ele começa a jogar mal, começa a ter problema de passe, começa a ter problema dos fundamentos básicos, começa a ter problema com a torcida. A torcida, principalmente no Brasil, a torcida invade, cede de time, quebra tudo. E o que acontece? A diretoria imediatamente não manda nenhum jogador embora, ela manda o técnico embora. E líder, se você hoje estiver passando por essa situação e você tá vendo que a sua equipe não está performando, pode ser, pode ser que ela não esteja confiando em você. Pode ser que você ainda não criou a sinergia total de confiança do time. Como é que eu faço isso, Júnior? Que jeito eu posso desenvolver essa habilidade? Como é que eu posso promover confiança? Se você é líder, é porque você faz algo diferente. É porque em algum momento da sua carreira você investiu em conhecimento, você investiu o seu tempo em crescimento, em desenvolvimento, alguma habilidade, alguma competência. Talvez você fale muito bem em público, talvez você coordene muito bem, mas em algum momento isso escapou. Em algum momento essa habilidade deixou de ser usada. Então eu convido você, nesse exato momento líder, se você estiver passando por esse momento, a sua percepção é que seu time não está confiando em você, eu convido você a começar a escrever quais são as suas competências. Que competências te trouxeram até aqui? Quais foram as habilidades que te trouxeram a ser líder, a ser gerente, a ser diretor, CEO? Quais foram as competências e habilidades que te trouxeram até aqui? Depois que você elencar essas competências e habilidades, eu convido você a escrever uma outra coisa. quais são as evidências de que de fato um dia você usou essas competências e habilidades? Quais são as evidências? Eu já falei em uns vídeos muito para trás aqui de o que são evidências. Quais são as evidências de que um carro é zero quilômetro? Cheiro de carro novo, plástico no banco, odômetro zerado, nota fiscal, etc. Então quais são as evidências de que você um dia usou essas competências e habilidades? Quais são as evidências que te trouxeram até aqui? Mas por que, Júnior, que eu preciso fazer isso? Porque você precisa resgatar essas habilidades, colocar elas aqui no presente, planejar, colocar um plano de ação para o futuro, para elas poderem entrar de novo dentro desse planejamento e você resgatar a sua equipe e trazê-la para perto de você. Dentro dos processos de coaching, é muito comum as pessoas chegarem até o coaching e, numa simples conversa, quando a gente fala de um coaching education, a pessoa olhar e falar assim, putz, não sentir confiança nesse profissional. Por quê? Porque pode ser que a vivência não seja adequada, não bate com a que ela está procurando. E quando você perceber, se você usar, no vídeo 128 eu falo de uma ferramenta para você levar as pessoas a entenderem que elas precisam disso. Depois, no 128 eu falo de uma ferramenta para elas entenderem, ok, eu quero isso. E quando você chegar nesse estágio de eu não confio nessa pessoa, você precisa elencar quais são as suas qualidades e virtudes e competências que você usou e as evidências para que você possa entender, então, o que te trouxe até aqui. E o mais importante, que o que te trouxe até aqui não te leva para o futuro. Você vai ter que pôr um plano de ação, você pode implementar de novo essas competências, sim, mas você vai ter que fazer de uma forma diferente para poder projetar isso tudo para o futuro. Júnior, eu não confio em processos de coaching. Eu convido você, antes de contratar um coach, você ver quais são as coisas que ele faz, onde ele já desempenhou o papel, quais são as evidências de que ele vai poder realmente contribuir com você. Pode ser que você vá passar por dois ou três antes de escolher qual realmente vai poder contribuir com você. Líder, compartilha comigo aqui embaixo que tipo de ferramenta mais você precisa. Existem N ferramentas da psicologia comportamental, da psicologia positiva, N ferramentas do coaching e eu quero começar a compartilhar essas ferramentas com você. Mas antes de eu começar a compartilhar, eu gostaria de saber de você que tipo de ferramenta ou melhor, que tipo de problema você vem vivendo hoje que alguma ferramenta do coaching ou da psicologia poderia alavancar ainda mais a sua carreira. Se inscreve aqui no canal do YouTube, vai lá no Facebook onde eu postei esse vídeo, vídeo 130. Curte, compartilha com seus amigos, marca o nome das pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante e eu te vejo amanhã com a nova sacada de liderança. Até mais! Tchau, tchau! Obrigado.